Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Como vocês podem ver, o meu cenário aqui no fundo já está quase pronto. Falta agora só a iluminação. E vamos que vamos que quem acompanha os meus vídeos aqui de reforma sabe que eu tô passando por uma reforma pesada aqui no apartamento. Eu tô postando aqui um pouco, apesar que as pessoas não curtem muito esse tipo de vídeo, mas eu tô compartilhando um pouco dos resultados dessa reforma. E enfim, já já o cenário aqui atrás vai ficar mais apresentável pra você que assiste, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje, gente, passaram pra mim uma plataforma que quando eu vejo o final Betis, eu já fico um pouco preocupado porque muitas delas surgem do nada. Muitas pessoas ganham dinheiro sim com ela, só que ela simplesmente desaparece e muita gente acaba investindo pesado. Essa plataforma, ela se chama AwayBets. Passaram pra mim essa plataforma no Instagram. Inclusive, se você quiser, tá passando aí embaixo. Se você tem algum site que você quer que eu dê uma olhada, que eu de repente participe pra ver se funciona, manda lá pra mim que eu faço questão de analisar e depois eu volto pra compartilhar os resultados. Essa plataforma em questão, gente, pelo que eu entendi, ela tá sendo lançada hoje, dia 5 do 10. E pra mim, ela ainda ficou um pouco complicado e algumas dúvidas eu levantei aqui pra mim mesmo pra saber se vale a pena ou não. Mas pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou compartilhar minha tela pra mostrar como que ela tá funcionando por dentro. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Essa é a tela inicial da AwayBets. Ou melhor, essa aqui não é a inicial. Eu já coloquei nos planos porque é aqui que de repente interessa mais pras pessoas pra saber se vai funcionar ou não. Ou até mesmo pra decidir se você vai querer participar ou não. Basicamente, eu não encontrei mais informações sobre essa plataforma, mas pelo que eu entendi, você vai fazer planos, né? Praticamente todas elas funcionam assim. E aí você vai deixar como se fosse um investimento dentro da plataforma. Ela vai usar o seu dinheiro pra alguma finalidade. E você vai ganhar uma porcentagem diária sobre isso. Então, por exemplo, temos aqui vários planos. O primeiro e o mínimo que você pode fazer pra ativar a sua conta dentro da plataforma custa R$25. Nesse plano, você vai ter direito a ganhar por indicações. E eu já vou mostrar pra vocês também um quadro de indicações de quantas pessoas você vai ganhar um valor. Eu já vou mostrar pra vocês. Esse pacote ou esse plano que você vai assinar ou vai ativar, ele vai durar 20 dias. E você vai ter um rendimento diário de 10%. Ou seja, em cima desse plano aqui por 20 dias, você vai faturar R$50. E aí sim você pode sacar porque o mínimo de saque é R$25. Então, de repente, assim, eu não vi informações de se você, de repente, chega em R$25 com esse plano ou se você já pode sacar. Por isso que fica algumas dúvidas. E eu vou mostrar também a tela onde a gente faz o saque pra vocês entenderem que também tem uma taxa. Acredito eu que a plataforma se sustenta por essas taxas ou até mesmo pela finalidade que ela usa o dinheiro que a gente coloca dentro dela. Mas, enfim, esses são os planos. E aí também você tem o ponto de carreira, que é nesse plano você vai ganhar 10 pontos. E, obviamente, a ativação. E aqui você tem até o VIP 7. Que aí você vai colocar R$1.000. Vai ganhar por indicação, vai durar 20 dias. E a porcentagem e os ganhos são os mesmos. Obviamente que eles vão aumentar porque você está aumentando o valor de investimento. Mas, enfim, esses daqui são os planos. E eu acredito que é assim que a plataforma vai trabalhar. Não sei se ela vai colocar mais alguma coisa. Porque, por exemplo, se eu coloco aqui pacotes e loja, aparece pra mim produtos. Vai falar que eu não tenho nenhum. Acredito eu que o produto seja o plano que eu vou assinar. E aqui vai aparecer a questão das indicações que eu falei pra vocês. Por exemplo, aqui nós temos... Quando a pessoa vai usar o seu cadastro, mesmo que ela não ative ou que ela não faça alguma coisa, vai ficar como pendente. Mas depois que ele ativa, coloca dinheiro dentro da plataforma, aí você vai ter os dados das pessoas aqui que estão participando com o seu código. E aqui tem o plano de carreira. Como eu falei pra vocês, aqui, de acordo com os pontos que você ganha, você vai aumentando e vai ganhar de acordo com o número que você tem. Por exemplo, naquele plano que eu falei pra vocês de Y100, você ganha 10 pontos, aí é um progresso e ganha 20 reais quando você completa 100 pontos. Ou seja, pelo que eu entendi, você vai ter que fazer vários planos pra você conseguir juntar esse progresso aqui todo. E depois ganhar uma comissão por eles. Eu acho que isso seria o plano de carreira. Quanto mais você colocar dinheiro, não sei se com o dinheiro das indicações, né, a porcentagem, você pode reinvestir na plataforma porque não tem essa informação. Mas, de fato, pelo que eu entendi, a plataforma trabalha desse jeito. Então, caso vocês queiram participar, eu acho que vocês têm que prestar atenção em mais coisas. Por exemplo, vou mostrar pra vocês aqui o saque. Valor mínimo para efetuar um saque é de 25 reais. E a taxa de saque é de 5 reais após o saque ou o extrato. Beleza. Aqui é o que eu falei pra vocês. Eu acho que essa é uma maneira, uma das maneiras que a plataforma tem pra se sustentar, né. Porque ela não vai lançar um site onde você vai colocar um dinheiro e ela não vai ganhar nada. Nenhum site trabalha assim. Nem relógio trabalha assim, né, gente. Então, acredito que essa é uma das formas. E como eu falei pra vocês, quando a gente ativa, né, um pacote, quando a gente compra um pacote que faz um plano dessa plataforma, eu acredito que eles colocam o nosso dinheiro em algum, sei lá, investimento por aí, vão ganhar, né, com esse nosso dinheiro. E porcentagem vai ser passada pra nós. Eles já estipulam 10%, porque eu não sei se eles vão ganhar mais ou menos que isso, mas pelo menos o que eu entendi aqui fixado, né, certo, que a gente vai ganhar é os 10% em cima daquele nosso valor por dia. Então, basicamente, o investimento mínimo de R$25, você vai ganhar 10%, R$2,50 por dia, naquele pacote lá, ou em qualquer outro, você vai render isso por 20 dias. Então, você consegue ganhar R$50 investindo R$25. E aí, depois, você tem a porcentagem de desconto. Eu só acho que é complicado a gente, de cara, já participar, porque, como eu falei pra vocês, até onde eu sei, essa plataforma foi lançada hoje, dia 5 do 10. Então, é muito recente pra gente falar se ela tá firme, se já tem muito investimento dentro dela. Como eu falei pra vocês, é óbvio que, pra mim, isso aqui é uma pirâmide, né, porque você tem que trazer mais pessoas e você tem que colocar dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganha, quanto mais pessoas você ganha. Então, pra mim, basicamente, é isso. Eu achei ela bem montada, porém, falta mais detalhes. Podia ter, assim, né, informações sobre a WayBets, né, a WayBets. Que aí, onde você ia procurar lá, da onde veio, quem que é o responsável, como que funciona. Essas coisas pra gente saber exatamente onde a gente tá entrando e onde a gente vai querer colocar o nosso dinheiro. Mas, de maneira geral, eu achei ela interessante porque ela está bem montada, né. No site aqui não aparece que é um site arriscado, que você vai colocar e vai ter risco de você colocar suas informações. Mas, lembrando, tá, um detalhe muito importante, quando você vai fazer o cadastro, é por isso que vocês precisam assistir o vídeo inteiro. Quando vocês vão fazer o cadastro, tem lá a opção pra você colocar o CPF. Você precisa colocar aqueles 3, 6, 9, 10, 11 números, que é o CPF das pessoas. Eu não coloquei o meu CPF, eu coloquei lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3 e tal, 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 qualquer número assim. E ela aceitou. Então, caso você queira participar, não se sinta na obrigação de colocar o seu CPF. Obviamente, né, depois você vai fazer o pagamento ou o saque por Pix, você não vai colocar aquele CPF, porque não é o seu. Você vai ter que colocar o número de telefone ou uma chave aleatória, que é o que eu sempre recomendo, pra esse tipo de finalidade. Mas, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui, porque esses detalhes são bem importantes e fundamentais, caso vocês queiram participar. E é aqui essa minha finalidade. Mostrar pra vocês como realmente essas plataformas funcionam e se vale a pena ou não participar. Beleza? Então é isso, gente. Plataforma de hoje, a WayBets, ela presta, ela não presta, vai durar muito tempo. Isso, realmente, só o tempo vai dizer. Eu tô aqui acompanhando. Então, qualquer novidade, eu atualizo vocês aqui mesmo, né, no meu canal ou lá pelo Instagram. Inclusive, se tem alguma coisa pra me mandar, manda lá que eu faço questão de olhar e compartilhar os resultados, não só com você que tá me mandando, mas pra outras pessoas que ajudam um ou outro, né, decidir se vai querer participar ou não de determinados sites. Beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e me ajuda a bater os 50 mil ainda esse ano. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.